Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu dei uma passadinha rápida aqui para fazer uma pergunta. Você acredita que para emagrecer é muito caro? Você acredita que para emagrecer você vai ter que ter um gasto muito grande? Você acha que emagrecer é difícil realmente? Muitas pessoas acreditam nisso. Eu gostaria de compartilhar com vocês como nessa pandemia eu eliminei 8 quilos. Quais foram as minhas experiências durante os últimos 8 anos sobre efeito sanfona, emagrecimento. Eu gostaria de estar passando isso para vocês. Que crenças nós temos sobre a obesidade, sobre alimentação, o que é jejum intermitente, Será que precisa fazer alguma atividade física? Então eu passo mais tarde para a gente terminar essa nossa conversa. Beijão de abençoado.